Olá inscritos do canal, se você não é inscrito se inscreva, estou trazendo para vocês um novo jogo, bebê assassino, bora começar Opa, que isso, posso pegar gente, eu posso colocar aqui, posso? É claro Eu vou mandar gente, vou mandar, vou mandar, e isso aqui É um copo, eu posso jogar pela janela? Ei, eu posso, olha isso que eu roubo Joguei o copo, essas gavetas tem alguma coisa gente? Não dá para pegar Opa Aqui deve dar Pode jogar na minha câmera? Posso abrir? Pode tocar? Não dá Vamos ver o que tem naquela porta, estou curioso Bora lá Oxe, a porta está ali, oxe, está boeta Não estava fechado Oi, pequenininho Tudo bem? Por que eles ficam lembrando a nossa casa de fora? Vamos brincar? Olha, estou gostando Fica aí na sua Opa, eu acho que estou me dando aquela foto ali Opa, onde o que eu ia dançar a boca ali? Opa, eu posso jogar? Opa Aqui é o quarto Dá pra assandar a luz, galera Está meio escuro aqui Deixa eu ver E aí É Não dá Não dá Opa Ficou 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 Nossa Esse barulho Ficou 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 Agora não E aí Tá tudo com a fiscinha Agora já Gente Esse bebê tá maluco E aí Posso pegar isso? Posso Eita 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 Dessa Eita 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 e eu gosto que me abraça já para jogar nele o tem refrigerador só pode ser na geladeira o leite dele tem que dar o leite madeira que bacana vamos brincar ele ficou feliz parece que tem que jogar de dentro e vai ser o jade de nada a porta abriu aqui olha o leite tem que dar banho no ar não dá banho no ar mentira, se eu der um jimbit tem que dar banho no bebê jimbit é isso não não dá banho no ar é isso sempre queria que eu tenha banho no ar não dá banho no ar não dá banho no ar eu sempre queria confusão eu não entendo não dá banho no ar 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 olha esses olhos macho velho olha esses olhos macho velho ai filho da puta vamo ver 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 Porque esse é super sugeloso, não é? Abre a porta. Se viram. O que é que ele bebê maluco? Eu tenho um encontro com o menino de Cesar. E você tem um encontro com a morte. Abreu a puxar. E a rotina. Vamos em dar uma coisa. Vamos lá... Vamos lá... Eu acho que é um ensino. Não dá pra abrir. Como é que ele ? Não dá pra abrir... não é aquele bebê estranho se fosse aquele bebê estranho dá pra abrir isso aqui não? parece que tem que achar o bebê não dá pra abrir, as vezes ele tá escondido né galera é claro ó eu to apertando a manhãbre vamos ver outro lugar então ali ó tem outra porta aqui pode ser que eu esteja aqui aqui eu já entrei e essa outra porta? tem outra porta aqui eu acho olha ali ó ah não tá me tirando? é um abajur eu entendi um bebê por um abajur tá bom você vai pegar essas coisas? pior que não e a secadeira? no máximo ele começa a entrar na secadeira ahn cadê velho? e essa outra porta? ahn não ele tem que tá lá embaixo galera porque lá em cima ele não tá claro claro como você quer tem várias portas aqui ó talvez você que eu já assisti na TV ahn eu saí daqui deve tá nessa porta mas não tô aqui olha só o bebê não tá aqui galera eu tô com ele pera acho que eu vi alguma coisa ali do outro lado vamos dar uma olhada olha ali ó já achei bebê tem que dormir fica aí no seu beijo eu gosto que me abraça até o próximo vídeo galera não dá pra acreditar ahn 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 ahn